Uma noite o João César possuou-me, dizendo que já tinha começado a filmar o seu primeiro documentário, a Sofia de Melbreiner, e que estava com problemas porque ia filmar em Lisboa, ele tinha filmado em Lagos, ia filmar em Lisboa e precisava de um assistente. Eu me podia encontrar com ele nessa noite, eu não queria outra coisa, fiquei excitadíssimo. Combinámos a encontrar-nos no Monte Carlo, que é onde agora é a Zara, ali no Saldanha. Felizmente eu não sabia quem era o João César, ele também não sabia quem eu era, mas havia um amigo comum, que era o poeta Rui Diniz, que vive agora no Canadá, que nos apresentou. E foi, portanto, uma noite no Monte Carlo que o João me convidou para o ajudar na rodagem da Sofia de Melbreiner, um documentário que começámos logo a trabalhar, três, quatro dias depois, e demorou bastante tempo a ser rodado com idas e vindas, zangas, não zangas, prefigurando as várias crises que depois existiram na produção de muitos dos filmes do João César. E foi um trabalho que eu adorei fazer. E adorei fazer porque havia uma mistura, e agora que a obra de João César está infelizmente completa, acho que ali já há uma mistura das coisas que o vão marcar em todo o cinema posterior, que é a simples presença da Câmara registrando o real, o que está ali à frente, e a enorme provocação e artifício que o João César vai criando na própria, não diria encenação, mas provocação dos acontecimentos. O plano que nos deu mais trabalho e que provocou grandes crises foi um plano em que a Sofia de Melbreiner estava sentada no sofá da sala principal da casa dela, ali na Graça, e o João queria que uma das filhas, a filha mais nova, a meio do plano pusesse uma música dos Beatles, que na altura estavam muito em voga, sem a Sofia saber. A Sofia começou a falar sobre a Grécia, a beleza, a humanidade e tumba, lá apareciam os Beatles. Ela não percebeu que aquilo era combinado com o João César. Segunda take, a mesma coisa aconteceu e Sofia não percebeu bem e irritou-se com as filhas. Então não vejo que estamos a filmar. Terceira take, percebeu finalmente, e ficou furiosa com o João César, por perceber que ele estava a fazer uma maruteira perante aquela coisa que todos nós respeitávamos, que é, e que dá uma certa dignidade, que é o ser filmado. Ora, o João não queria a dignidade quando filmava, queria provocar para encontrar o ponto de fratura, o ponto de irritação que criasse um artifício. E eu acho que este plano é um plano matriz, ou pelo menos eu agora vejo que penso nisso, nunca tinha pensado também, é um plano matriz de muito do cinema que ele vai fazer, que é essa mistura de pura atenção à duração do tempo, que é o real, e a duração do tempo é para ele o real, com uma intromissão violenta das suas provocações, combinadas, não combinadas, maruteiras, a fazer com que o tempo não volte para trás, mas atinja uma outra qualidade. Foi durante a rodagem da Sofia que o João César me mostrou o argumento dos sapatos do defunto, e eu fiquei deslumbrado com a qualidade escrita do argumento, com a qualidade de ideias que ele estava, eu era muito novo, tinha 18, 19 anos, 20 anos máximo, mas fiquei deslumbrado com a escrita. E achámos, nessa altura, já o João César me conhecia, já conhecia todo um grupo de pessoas, a Margarida Surumano, que já morreu, o Luís Miguel de Sintra, o Nuno Judis, a Helena Domingos, a Antónia Brandão, o Carlos Ferreiro, já todo este grupo que havia no Monte Carlo e na Faculdade de Letras. Existia-se, juntava, passava noites a conversar sobre os filmes possíveis, já todos viemos, os caídos do cinema e queríamos fazer os filmes que as pessoas da nossa idade faziam, de outros países que não tinham ditadura, e aquele argumento pareceu-nos o nosso argumento, o argumento que iria finalmente filmar a nossa idade, das pessoas que tinham os 20 e poucos anos, que sofriam de impassibilidade e de nada acontecer, e aquele, já cá em baratas do teto com que começa o filme, era realmente aquilo que sentíamos nas longas horas de não fazer nada e de sonhar muito que ali tínhamos. O filme começou, o João César já tinha rodado umas cenas antes de, antes mesmo da Sofia, umas cenas que aparecem no filme com a Teresa Bento, que era uma jovem universitária, que frequentava-o muito o Vavai, que nesse momento, creio bem, eu vivia já em Itália. Eu nunca tinha visto essas cenas, só as vi depois na montagem final. O filme foi a nossa juventude, tinha meios de produção que agora seriam caricatos, mas eu gostava de voltar a ter esses meios de produção. O único carro de produção era um mini. Fomos para a Sintra filmar no comboio, levei eu a câmera de comboio e filmámos em Sintra. Filmámos, está feito e é bom. Não havia som. A claqueta era apenas uma ardósia comprada na drogaria, não havia som, direto sequer, tomávamos nota por escrito, dos diálogos ou das alterações que os atores faziam. Às vezes, no primeiro dia ainda havia um gravador vago de cassetes para gravar, mas era feito com uma enorme intensidade por todas as pessoas, inclusive o João César, com as suas difíceis relações de trabalho com todas as pessoas. Ora, extremamente atento e sensível àquilo que estava a passar, ora, parecendo que nos fugia. Era uma ideia de se fazer uma série de filmes sobre ditados populares, numa produtora chamada Madeia Filmes, que era também perto de Saldanha, que era uma produtora de publicidade, onde trabalhava o Fernando Lopes, o Fernando Matos Silva, o Seixas também lá fazia umas coisas. E havia a ideia de fazermos seis filmes de sketches. Um deles teria o tipo de Quem Espera os Trapatos de Fundo de Morte Descalço. O outro, perdido por cem, perdido por mil, acabou por ser realizado em longuíssima metragem pelo António Pedro Vasconcelos. E havia mais uns quatro ou cinco... eu próprio iria realizar um chamado... com a verdade me engana. Mas este coletivo também se desfez e o João César conseguiu avançar, porque ele era obstinado, embora preguiçoso, cedendo facilmente ao momento e deixando arrastar muitas das coisas, era extremamente obstinado. E o filme dele foi o primeiro, porque conseguiu-se fazer muito antes e sem subsídios do que o António Pedro, porque o António Pedro só consegue já dentro dos planos, o bem que o do João César levou até ao fim, fora de tudo, e quando apareceram os primeiros 50 contos, que foram os 50 contos, foi já quando só faltavam dois planos para...